E aí gamers, beleza? Apelão aqui e olha só o que acabou de sair no Twitter do Among Us. Estaremos lançando um monte de correção de bugs em 7 de julho, que também incluirá uma nova tarefa de limpeza de ventilação. Limpar a ventilação evitará que impostores a usem. Se alguém já estiver na ventilação e você começar a limpá-la, ele arrancalá-los, arrancá-los surpre... Que? Ela arrancá-los surpresa. Aqui está uma pequena provocação, a tradução meio ruim, bora ver como que é. Limpo aqui ó, tem as pizzas, beleza? Ah, que legal cara, legal. Mas o que o Among estaria fazendo comendo pizza dentro de uma tubulação cheia de aranha? Ah, fica aí a pergunta pra vocês, comenta aí, beleza? Muito legal, eu espero que vocês tenham gostado, uma notícia rápida, bora esperar 7 de julho. Tamo junto, até a próxima e fui!